A melhor parte é de madrugada, nós voltando do rolê e o louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é 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 meu gemido te pegando de manhã O roi da celeste A melhor parte é de madrugada, nós voltando do rolê e o louco e tu chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse é 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 meu gemido te pegando de manhã Legenda por Sônia Ruberti